Já vamos começar esse vídeo pegando estrada Vamos pra praia de Pratigi Mostrar pra vocês todo o caminho até a praia Onde acontece o universo paralelo Partimos, Lolo? Posso montar? Partimos prainha do universo paralelo Que tem a cada dois anos em dezembro Mas parece que você não vai ter de novo Vamos ver, vamos ver então Mostrar a tua estrada Eu tô saindo aqui da cidade de Ituberá Mas antes, deixar pra vocês um pouquinho Uma curiosidade da cidade e o mercado A gente foi comprar umas coisinhas aqui Porque parece que a praia não tem nada É uma praia deserta, paradisíaca Uma coisa muito doida lá Olha só que loucura o mercado Hoje é o dia D dos mercados, olha só Que doideira Aqui tem uma tradição aqui na cidade O dia D Que na verdade é o último dia do mês Tá cheio Lotado esse mercado E pelo que eu tô vendo aqui Esse mercado deve abrir 8 horas O povo faz fila na frente do mercado Ele solta aquelas coisas de festa Abriu o mercado O pessoal ainda correndo Não tem um carrinho de compra E tá Parece um formigueiro E fila O açougue então Tá uma fila gigante de carrinho Que doideira pro mercado Dá pra ter uma espelha lá atrás, ó Que nem eu falei, tá vendo? Aqui ele deve soltar aquelas coisas de De festa Libera aqui E o pessoal sai tudo correndo pra comprar Olha os corredores E olha aqui, tá vendo? Aqui tá a fila dos carrinhos Vou mostrar o açougue Muito doido pessoal E é jogada de marketing E lota Daí o pessoal deixa tudo pra fazer as compras No último dia do mês Vamos lá pro caixa Ainda tá com a cestinha pequenininha Que não tem nem espaço na compra E nem dinheiro, né? Tá valendo E daqui da cidade de Tuberá Até a praia Que ocorre o universo paralelo Tá dando 27 km Serão 7 km de asfalto E 20 km de terra E vamos ver qual que é a pegada Vamos ver se local tem restaurante Se tem mercado Se tem casas pra aluguel Se tem pousadas Esse vídeo vai ser bom pra você Que pensa em ir pro universo paralelo Pra se planejar certinho Para não cair de gaiato E observação A rodoviária de Tuberá Tá sendo reformada E todo mundo desembarca aqui Vai pro universo paralelo Então, partiu Ó o pé, Lulu Vire à direita na rua Renato Braga E depois curva suave à direita Tá bom sim? Tá bom Mais pra fora Um pouquinho pra dentro Muito Dá um pouquinho pra fora Tá bom Vamos lá pessoal 7 km de asfalto E 20 de terra Siga na direção oeste Na rua Maceonilho Barbosa Em direção à rua Renato Braga E depois vire à direita Na rua Renato Braga E vamos pegar a BA Tá bom Vamos pegar a BA 030 Não A BA 01 Que é a BA 030 800 metros A BA 030 Estamos saindo aqui da rodoviária Pessoal A BA 030 É que vai pra Penície Maraú Aqui a BA 01 Vamos andar 800 metros E chegar na BA 01 E vamos seguir viagem Vamos ver Praia A praia do universo paralelo Jatimane Essa Jatimane É bem famosa também Pra ir pra atingir Jatimane Curva suave à direita Na BA 010 BA 250 Tá bom GPS Deixa eu baixar esse volume É isso aí Voltamos pra BA 010 Novamente Vamos rodar 6.4 Vamos lavar roupa Ali Olha aí Olha aí Vamos lá lavando roupa Aí A Michelle Tá louca Pra querer lavar roupa Vamos lavar Lava roupa Gente Tá dando roupa Nem pra vestir mais E não lavamos Porque realmente Não tinha lugar Pra lavar mesmo Gente Porque Senão lavaria Tô louco Pra lavar Essas roupas É isso aí Pessoal O que é Ah Isso aqui Força cachoeira Vamos lá pessoal 2.6 km Tem a entrada Me falaram que lá Antigamente era asfalto E daí Não teve a manutenção E é meio asfalto Meio buraco Meio terra Vamos ver Mas pra quem pegou Uma estrada doida De Minas Mas pra quem pegou Penínsito de Maraú Se você é novo no canal Seja bem vindo Vou deixar na descrição O vídeo Pra vocês conhecerem A estrada Na Penínsito de Maraú Que é muito doida Vamos la 2.6 km Itaberoá Itaberoê Aqui é um distrito De Itaberoá Olha que bonitinho Tem uma capelinha Devagarzinho Bom dia Engraçado né Que não é uma cidade Que não é distrito De pequeno né E aqui tem bastante quilombo Tá chegando 550 metros 20 quilômetros Pra ir 20 quilômetros Pra voltar Aí ó Jatimane Comunidade quilombola E praia de Pratigi E me falar Que essa Pratimane É uma comunidade Quilombola top Também pessoal Aqui é a entradinha Vamos lá Jatimane E praia de Pratigi Vamos entrar aqui Asfalto Obrigado Senhor Aqui Caraca Olha a estrada aqui E mesmo se não estivesse né amor Eu daria carona Eu daria carona Você daria carona? Você que tu conhece? Com ele ou aqui? Sim Amor Ela é trabalhadora É pessoal É pessoal Que nem falam Se você der escadão Pra ir lá Esquece Esquece Aí pessoal Estradinha Vamos ver Me falaram que tinha asfalto Mas também nada de asfalto aqui não É pessoal Aqui é complicado Que é Vamos dizer Asfalto Velho E tem os buracos Do asfalto velho Isso é pior Ai Agora tem um pedacinho de asfalto 19km E pensar que aqui já foi asfalto até lá embaixo Por enquanto pessoal A estrada está de boa Eu prefiro mil vezes pessoal Pegar uma estrada de terra Está vendo? Do que pegar uma estrada Estrada de Asfalto com buraco Essa estrada Asfalto com buraco Acaba com o pneu do carro Porque as bacias Elas são pontiagudas É uma bacia reta E quando cai o pneu lá dentro Já era Eu acho que o asfalto é ali na frente Praia de prate Praia de prate Universo paralelo Que doideira Por enquanto Está de boa Essa estrada Tem umas panelas Aqui é o lixão Do distrito Olha É É que nojo Aí ó Já andei Um quilômetro de asfalto Já deu pra adiantar a viagem O rolê E já engatei uma quartinha aqui Carro do governo Deve estar vendo Que precisa de um ajustamento Aí dentro Subidinha Subida e buraco Joga uma segundinha Sem preta E tá fazendo um gato aqui Aí pessoal Asfalto Já andamos 3 quilômetros Praticamente de asfalto Isso aí ó Mas vai ter estado de terra sim Porque tá marcando o GPS Meia hora Pra andar 17 quilômetros E quando marca isso É senão que é terra E choveu ontem Aqui o segredo É vir devagar Sem correr Tá marcando o GPS E aí, pessoal, já rodamos 4km, aqui é meio estranho. E aí, olha o que é isso. E aí, olha o que é isso. Olha, olha a valeta, joga pra cá. Paciência. Olha uma descida. Caraca! Imagine só que isso aqui fosse tudo terra. Caraca! Que loucura seria! Quilômetro 4. Olha os buracos. Mãe, não é um buraco tão fundo assim não, hein? Mãe, olha! Olha, olha! Ah, ele invasou! Opa! Tá vendo aqui essa curva? Se você acelerar, você ia dar merda. Agora sim! Perdi todo o embalo. Perdi o embalo. Tem uma coisa muito doida, pessoal, que quando o escapamento tá furado a gente perde o embalo. Ó! Aí sim! Caraca! Segundinha a Kombi. A Kombi tá fraca por causa do escapamento. Quando o escapamento tá furado a gente perde. Mas também é um subidinho mais ou menos, hein? Ó! Isso porque me falaram que era tudo plano, né? Mas é de boassa. Também é uma subidinha, subidinha grande, pessoal. Mas quem pega aqui, a Hannah falando morder meu cabo, amor. Esse teve jeito não, hein? Uma curvinha fechada. Um monte de curva aqui, hein? E aqui não dá pra correr não, hein? Digo pra vocês, não corre. Vai devagarzinho que tem uns buracos secretos. Se você correr aqui com esses buracos secretos... Caramba! Tem uma serrinha aqui. Dizem que me falaram que era tudo plano. Falei, não, é plano. Não, vai pra lá, é tudo plano. Que doideira! Caramba! Caramba! É uma serra, ó! Agora pegamos terra de verdade, hein? Vai! Vai! Vai ter uma subidinha mais ou menos, hein? Olha aqui! E os por aqui, vai! Ai! Vai! Aqui tá feio! Ah! Caraca! Ah! Ah! Vóta aqui, ele pronto, olha! Ah! Ah! Caraca, pessoal! Ah! Ah! E aí? O cara faz tanto tempo que não bota uma primeirinha na Kombi em subida Mas também é ladeirona Rousada Caramba, esse aqui é cheio de curva, hein? Minas tava pior, tava? Tava, Minas não tem nem Eu acho que tá aqui, já tô vendo o mar, hein? Aqui vai ser uma região bem bonita, hein? Faltam 10km ainda, andamos metade E aqui a gente tem que ir Ah, aqui é a parte de barro, olha que doideira E aí, vamos lá Dizemos o barro, olha que é isso A gente tem que ir embora E aí, vamos lá E aí 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 Que bonitinho. O destritinho em meio do nada. Mercado Bom Jesus. Parquinho pras crianças. Uma praça. Aqui é Jatimane. Ah, então aqui é Jatimane. Ah, então aqui é o destritinho de Jatimane, pessoal. Cabana do Quilombo. Ah, então aqui é Jatimane. Faltam uns sete quilômetros. Ele tem uma prática do governo. Ah, soltar mais um óbvio do governo do estado. Não sei o que é não. Associação de Biojoias. Que doideira. Biojoias é bacana. Associação de Biojoias. Ó, tá mais aquele buraco ali. Você é doido. Ali se a Kombi cair, fica e não sair nunca mais, hein. Só com o queixo, né? Só com o queixo. O que acaba com os embalos da Kombi aqui é os buracos, ó. Topografia. É isso, é isso. Topografia. Só pedi terreno. É? Estou medindo terreno com drone. Ah, sim. Eu achei que era... Achei que era pedágio, ou se era polícia já. Aqui no meio do nada, imagine. Nossa. Quilômetro 5, falta 5 quilômetros só. Vamos que lá. A praia do universo paralelo. Me falaram que aqui é uma praia, tipo, uma praia deserta. Por isso que ocorre o universo paralelo aqui, longe de tudo. E deserto. E dá pra ver mesmo aqui, ó. Não tem nada. Nada. 20 quilômetros da BA-01. Uma estradinha não é das ruins. Uma estradinha mais ou menos. É pedaço de asfalto. Acesso ao Rio do Campo, aqui. E aí, pessoal. Agora, agora falta mais dois quilômetros. E vamos gravar esses dois últimos quilômetros pra vocês direto, sem interrupções. Mais, aqui, ó, a barreira aqui também. De corra. Ainda bem que se fosse. Se eles tivessem vindo pra cá, no pisão do Terigona, tava frito. E aí, ó, 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 ó. No GPS, já estou vendo o mar. Tomara que o mar seja espetacular, né? E aí? Ai, ó. E aí? Tá pegando já? Tá pegando já? Tome com que tá? É aí? Então parou o to? Tá pegando? E a bicicleta tá inteira lá ainda? Já chegamos aqui, ó. Futs, que é deserto, é isso aí. Caraca, bastante pousadas. Caraca, pessoal! Já chegou os desertos mesmo. Bambuzal do Pratigi. Chegamos em Pratigi, ó. Tem mercado, o mercado do Pratigi. Chegamos em Pratigi, quilômetro 1. Vai não, Cabo de Pastora. Caraca, pessoal! Tem bastante pousada aqui, hein? Aqui, ó. Bem-vindo à praia do Pratigi. É aqui. Cadê a praia agora? Tentar pegar uma da terra. Pegar essa daqui. Vamos ver se chega na praia. Vamos ver aqui. Vamos ver onde vai essa daqui. Vamos ver. Essa daqui vai pra praia? Vamos ver essa daqui. Eu acho que o Pratigi não tivesse mais nada. Legal. Eu acho que aqui chega na praia, hein, pessoal. E tem asfalto aqui também. Que doideira! Aqui é a área de mangue. A área de preservação. É bem iluminado aqui, ó. Proibido estacionar aqui. Aqui chegamos na praia. Aqui chegamos na praia. Chegamos, pessoal. Chegamos na praia. Chegamos. Chegamos hoje. Chegou. Chegou hoje? Isso que é deserto. Aqui. Aqui. Morça, consegue tirar aquele toco lá de trás pra mim? Chegamos, pessoal.